MÚSICA 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 Tu toca na concertina, não passes aqui a mão, porque tu queres comer demais, é que eu te corto a ração. Tem para tu que perderes a mania, queixadinha de seres lambão. Há de vir uma solidão, há de vir uma solidão. MÚSICA 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 Um tema de ser mulher, para depois ver o outro, amigos o que ela quer. MÚSICA 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 A pequena regra do cantar Vós sentis o meu calor Ela tem pernas para mostrar Mas estou agora à dílvia E não respeita o marido As pernas são gínquas Ou de calças ou de vestir Mas o canjo está tremido Mas o canjo está tremido Cachadinha, põe-te a andar Cachadinha, põe-te a andar Deixas dar as minhas pernas Não nas venhas procurar Mas fazia-te muito jeito Dava um berço para te embalar Mas esta noite vou ressonar Digo isto de repente Digo isto de repente Ela é que me vai acordar E eu vou ficar contente Ou a dílvia onde está Ou no quarto onde a beirinha Vai-me dar um embalagem Tu acordo a queixadinha E eu acordo a adílvia Digo isto não sei o que quer Há sempre uma renúncia Eu a pensar na mulher E eu vou ficar contente E eu vou ficar contente